E agora a gente vai acompanhar o comentário do nosso primeiro grande campeão, aquele que abriu as portas do Brasil para a Fórmula 1 com a conquista dos mundiais de 1972 e 1974, Emerson Fittipaldi. Oi Alex, tudo bem? Eu acho que tanta coisa legal com o Ayrton para me falar, mas eu vou contar. Eu conheci o Ayrton quando ele vinha assistir meu teste de Fórmula 1 Interlagos. O Ayrton era um teenager, vinha com o pai, logo que ele saía do cartódromo, acho que ele estava andando o dia inteiro de kart, e vinha me ver no teste da Fórmula 1. Ele ficava lá muito acanhado, muito quieto, foi assim que eu conheci várias vezes o Ayrton até vendo o meu teste. Sempre quando eu voltava, eu estava na Índia e voltava para o Brasil, eu sempre via o Ayrton, a gente ia jantar fora. E aí num desses jantares no fim do ano eu falei, Ayrton, vem testar meu carro em Índia, se você gostar você corre em de Anápolis. Porque esse ano o Nigel Mansa, que foi campeão mundial de Fórmula 1, assinou o contrato com a Newman Haas para vir na Indy. Então eu falei, imagina o sonho meu, largando as 500 mil em de Anápolis do lado do Nigel Mansa e do Ayrton. Ia ser espetacular. E o Ayrton aceitou. E foi uma maravilha, a gente ficou uma semana juntos lá em Phoenix, porque ele ficou dois dias de teste em Firebird. Aí ele ficou me assistindo o meu teste no oval em Phoenix, em Phoenix Speedway. Quando ele andou no carro, ele se impressionou muito que o Indy era tão bom de guiar quase como o Fórmula 1 na época. Se você lembra, os carros eram muito parecidos, né? E aí teve uma situação muito gozada. Eu estava andando em Phoenix, o Ayrton não podia guiar, mas ficou assistindo. Aí ele pegou, eu estou saindo da curva 2, é uma curva inclinada, a 1 e a 2 é junto em Phoenix. Eu estou saindo da 2 assim, grudado num muro, né? E a gente fazia uma média horária de quase 300 por hora lá no oval de uma milha, 1.600 metros. É muito rápido, muito violento. E aí eu vejo uma cabecinha em cima do muro, mas há três palmas do meu capacete, da minha roda. Eu olho assim de novo na outra, mas será que tinha alguém? Vejo uma cabecinha. E depois umas 4, 5 voltas sumiu. Quando eu volto para o boxe, o Ayrton falou, pô, eu estava lá na saída da 2 e a turbulência, o barulho que faz perto do muro é impressionante. Eu falei, Ayrton, você é louco. Ele falou, não, não, eu estava lá. Eu falei, imagina se eu bato lá e comecei a voar pedaço de carro. Ele estava tão entusiasmado que ele pôs a cabeça dela no muro, o carro passando do lado. E foi muito bacana, foi uma semana muito especial com a Ayrton. Então, que bom que vocês estão fazendo sua homenagem a Ayrton. Estou muito feliz. E que um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau. É um dia que vai ficar na minha memória por toda a minha vida, com certeza. Quando deu três, duas voltas, eu falei, se der, vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tanto, tantos anos para chegar a isso. E hoje eu lutei tanto, vai ter que dar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e valeu. E eu estou feliz demais e a emoção foi muito grande.